Banda Amor Secreto Fazendo Amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Exclusiva DJ PS original e DJ Wesley Mix O rei das exclusividades Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho sem roupa Café de na cama fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Eu vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Eu vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Eu vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só você não percebeu Apoio RB Divulgações E Gleison Famosinho Só falta eu Eu vou dar uma chance pra você ser feliz Eu vou dar uma chance pra você ser feliz